Mas sabe controlar o território? Vamos voltar ao nível? Uhum Fazer tudo Nossa, cara se dividiu todo aí Os inimigos pegaram a zona A E se lag aí? A zona A quer? Zona A capturada Vocês estão com a vantagem das zonas Não, não acho que não tem essa Eu não acho que não tem, né?